Você vai adorar os meus pais, eles são super tranquilos, super cabeça aberta. É, eu só não sei se a roupa tá boa assim, se... E o teu pai é muito brabo? Você acha que não é a hora? Você acha que é muito cedo? Não sei, são só dois meses, né? Mas eu queria tanto te apresentar, amor. Não, tudo bem, tudo bem. Eu só não sei se a roupa é boa, se a roupa... Fica tranquilo, você tá lindo. Tá bem. De boa. Amor, eles chegaram. Bom dia. Bom dia. Como você se chama? Eduardo. Esse é meu pai, Júlio. Sim. Ô amor! Filha, você esqueceu tua louça na pia, de novo. Tem que lavar. Oi, pai. Esse é meu pai, Márcio. Ah, sim. Tudo bem? Tudo bem. Então, é... Eles dois? Sim, eu te falei que eu era adotada, né? Ah, sim, sim. Seus pais, né? É... Quer dizer, então, que... É... Eu não vou ter sogra? Não. Eu não vou ter sogra! Eu não vou ter sogra! Eu não vou ter sogra! Uhul!